Tem gente que vai olhar as suas fotos, que vai achar as suas fotos lindas e não vai curtir. Porque curtir uma foto sua seria, para essa pessoa, invejosa, sinônimo de popularidade para você. E isso ela não vai fazer jamais. Tem gente que vai ler os seus textos, vai achar os textos mais lindos, os textos mais incríveis, mas não vai compartilhar. Ela vai lá no Google e ela vai achar textos parecidos. Porque se ela compartilhar o seu texto, isso para ela seria como elevar a sua inteligência. E essa pessoa invejosa não vai fazer isso. Tem gente que vai ver tudo que você posta nos status, nos stories, tudo, tudo, tudo. Não fica sem uma notícia tua, mas vai ignorar tudo. Porque falar alguma coisa, curtir qualquer coisa, seria como se fosse uma inveja para ela. Ah, e pior ainda, tem gente que vai pegar o seu status, tem gente que vai pegar as suas publicações, tem gente que vai lá nos seus stories e vai fazer o quê? E vai tirar um print, porque esse print vai render muitas conversas, muitas fofocas no WhatsApp com as outras amigas ou amigos invejosos. Ah, e essa conversa no WhatsApp é para te criticar, tá? Porque quem não está fazendo nada é mais fácil para a pessoa criticar, óbvio. Tem gente que não suporta ver a sua felicidade, gente. Você ser feliz é a maior ofensa para outra pessoa. Tem gente que não suporta ver a felicidade, tem gente que não suporta ver o seu esforço, e tem gente que não suporta ver a sua inteligência. Tem gente que não vai ajudar você a chegar lá no topo, porque uma simples curtida que vocês fazem aqui no vídeo pode me ajudar. Tem gente que está vendo esse vídeo e não vai fazer isso. Mas também não perde uma notícia sua. Tudo que você posta. É uma dor muito grande a pessoa, então, simplesmente te ignorar. Porque a pessoa, ela queria ser como você. Ela queria a sua alegria, ela queria ser o brilho, mas ela não consegue. Apesar de muito triste, entenda, entenda uma coisa. Que pessoas assim, são necessárias na sua vida. E na minha também. Elas têm o mágico poder de nos ensinar como nós não queremos e não devemos ser. E isso, meu amigo, minha amiga, é muito importante saber quem nós queremos ser e quem nós não queremos ser. Por isso, faça tudo ao contrário do que essas pessoas que você sabe, que são pessoas invejosas. Nós temos que nos acostumar a torcidas contrárias. Você sabe por quê? Porque a gente só oferece aquilo que a gente tem dentro da gente. Se a pessoa demonstra inveja, ela tem inveja dentro dela. Se a pessoa não curte, se a pessoa não gosta da sua felicidade, é porque ela é infeliz. E aí, o que a gente pode fazer? Nada. E como a gente só oferece aquilo que a gente tem dentro da gente, é mais bonito oferecer amor. Por quê? Quem oferece amor, colhe amor. E é simplesmente isso. A gente só oferece o que a gente tem dentro da gente. Eu espero muito que vocês estejam oferecendo amor. Cada like pra esse vídeo eu vou encarar como um sinal de amor. Se você é novo por aqui, inscreva-se para novas reflexões semanais. Comenta aí se você tem alguém do jeito que eu falei pra vocês. Eu espero que não. Mas todo mundo tem, infelizmente. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.